Quando eu cheguei no estúdio da Flávia e do Taviano, no Rio de Janeiro, eu ainda não tinha a menor ideia de por onde eu ia começar essa conversa. Acontece que entrevistar um casal é uma das formas mais legais de falar de parceria. E eu não podia perder essa chance. Então é claro que a gente falou das nossas histórias, fez planos de trabalhar junto, mas o mais legal desse encontro foi justamente perceber como a cumplicidade de um casal pode ser muito contagiante. E como a gente segue se comovendo com duplas que caminham juntas depois de tanto tempo. Que coincidência! Olha o cafézinho! Gente, que coincidência! Eu quero que vocês fiquem com muita vontade. Obrigada, gente. Como se o estúdio fosse de vocês. Cara, quanto tempo! Mara, eu tô chocada. A última vez era uma festa, a gente tava bem louco. Não, deixa pra lá. Eu tava? Não, nós. Você tava. Você tava. Olha só. Cara, eu não acredito que você não lembra. Gente. É! Tinha aquela parte do gel. Não, mas olha só. Não, essa era que eu não tava. Não, gente. Maria vai com os outros hoje, vai com Flávia Alessandra e Otaviano Costa. Eu gostaria de dizer que, embora eu esteja com a xícara de Otalab, a pessoa que realmente eu conheço é Flávia Alessandra. Obrigada, Maria. Obrigada. Sabe muito, aliás. Entendeu? Manoel, fizemos novela em 1700 e... Gente. Nossa, eu não lembro mesmo. Em 1995. Mas eu lembro, amor, que era Manoel Carlos escrevendo pro horário da I6. Exatamente. Isso já um pouco bota na cronologia a coisa, né? É, antes dele ficar assim... Pro horário nobre. É, antes dele ir lá nas seis. Nós fizemos. É, nós fizemos e abrilhantamos. Vamos pro sofá, gente? Vamos. Tá ótima aqui essa mesa. Vamos falar das novelas que vocês fizeram juntas. Amor, o feminismo é isso aí agora, entendeu? A grande sintonia dessa nossa relação, desse nosso casamento, não para só na gente. É muito legal isso. Quando eu me casei com meus sogros, né? Que a gente casa com a família também, né? Opa! Eu encontrei duas figuras muito reconhecíveis. Ou seja, eles me lembraram muito aos meus pais, pela forma como eles cuidavam dos filhos deles, como eles tratavam as coisas da família. Então, isso foi muito gostoso de ter logo de cara um encontrão com algo que me fazia parecer pertencente, sabe? Sim. Então, isso me deixou feliz, porque um garoto estranho chegando na terra do comandante Hélio, né? Pedindo permissão pra embarcar a bordo, né? Estranho alto lá, né, Maria? Porque nós viajamos, nós nos conhecemos trabalhando. Num navio, não foi? Num navio. Evento corporativo. Era um evento que eu não ia, porque era 70 anos do meu pai. Aí... É foda. 70 anos do meu pai. Falei, não, não, eu não vou. 70 anos do meu pai, não posso fazer isso e tal. Meu pai soube desse evento que é sem alto mar. Meu pai, que era comandante de navio, que hoje é aposentado, quando soube, sempre apoiou a independência financeira feminina. Vai lá, filha, ganha esse troco. Meu pai falou, minha filha, você vai sim. Não só porque você vai estar trabalhando, vai ser um trabalho incrível, mas porque você vai ser a filha que mais vai estar me representando. Porque você vai estar em alto mar. Sim, a porta de um navio daqueles. Meu lar, onde foi durante quantos anos da minha vida? Pronto, me convenceu na lábia, lá fui eu, onde nos conhecemos, porque eu não iria nessa viagem. Aí, a cada lugar que a gente chegava, a gente tinha um guia que era só nosso, porque a gente era o elemento surpresa desse evento. Durante nove dias a gente ficou escondido dos brasileiros. Mentira! A gente só aparecia no último dia. Era um big brother, porque a gente ficou parede com parede, quatro com quatro, tinha que almoçar juntinho. Convivendo direto. Ou seja, os brasileiros desciam em tal cidade, mil e tantos brasileiros desciam pra visitar Palma de Mallorca, por exemplo. Sete da manhã, a gente descia oito ou cinco. Nove pra não cruzar com eles e fazendo atrás. E de famosos eram só vocês dois? Só nós dois e Flavinha Recense ainda tinha uma gêmea, ela tava de peruca. Cada lugarzinho com guia esperando a gente tava lá, senhor e senhora costa. No aeroporto já foi assim a chegada. Mentira! Ah, senhores e tal, eu tinha que falar, olha, desculpa, a gente não é casado, tô conhecendo ele agora. Flávia tava noiva, quase casada. E eu tinha acabado de terminar um relacionamento que quase me levou pro casamento. Porque ele já era costa. Assim como eu. Ah, é, o senhor e a senhora costa por causa disso. Sim! Nós dois, a gente não mudou, eu não mudei nome. Porque eu já era costa e ele também já era costa. Então achava que a gente era casado. Gente, que coisa doida! E aí o primeiro dia que a gente tá numa cidadezinha que a gente desce, eu descobri a mulher da minha vida, sabe como? Como? Porque quando a gente tá voltando pro navio, depois da visita incrível na cidade, Flávia tá com uma sacolinha branca na mão. Olha na sacolinha branca, o que que tinha ali? Um salaminho, um queijo de não sei qual tipo, com uma garrafa de vinho. Eu falei, ah, maravilhosa, bem-vinda. E começou a nossa jornada. Acho que a gente bebeu o vinho todo santo dia, comeu queijo, bebeu tudo. Que coisa, que história sensacional. E foi um encontrão de vida, de choro, de riso, de sintonia, de tesão também, porque rolou. E o mais engraçado que quando a gente tava na penúltima, última cidade, Barcelona, um guia, José Maria, que encontrou com a gente, olhando, a gente já tava numa ressaca, a gente tinha bebido tudo na noite anterior. A gente virava à noite. O evento já tinha... Gente, tipo paraíso. Muito. Naquela coisa de silêncio de alto mar, a gente no outro lado do deck, os brasileiros todos do outro lado, um big de um navio, então a gente tava num mundo à parte. Parecia uma alubo de mel às avessas. E aí fazendo massagenzinha, pé aqui, pé ali, provocando a cara. Só sei que quando o José Maria nos encontra, vamos conhecer agora a cidade. A gente tava virado, a gente tinha bebido, o evento já tinha acontecido, então a gente tava mais relax ainda. Só sei que do nada ele vira assim... A gente tava sentado frente a frente na van, né amor? Ele lá e nós dois aqui com óculos escuros, que tava todo mundo de ressaca, né amor? Sete mil e oito horas da manhã, que tinha que aproveitar o dia, ele vira assim... O que? O que? O que? O que? O que? Como assim nós somos alma gêmea? A gente olhou a alma gêmea e disse, acabou de fazer alma gêmea. Na novela, na novela, na novela, sou alma gêmea. Não, 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 os teres são alma gêmeas. São parecem muito, pertencem um ao outro. Os dois chorando dentro da van de emoção, porque ele começou a falar coisas lindas sobre o amor. Até hoje eu não sei se ele pagou, José. Até hoje eu não sei se eu paguei, José. Gente, ele veio, trouxe uma mensagem, jogou ali, abriu a bicicletinha dele depois da mala e se foi, sabe? E no dia que a gente visitou o Gaudí, visitou a Sagrada Família, no dia que a gente visitou coisas lindas ali, esse cara foi transbordando um pensamento de amor, de alma gêmea, de casamento, de união, de que o amor é mais do que um corpo, família, começou a apresentar tudo. E depois, não tem aquelas bicicletinhas que você dobra? Ele, de repente, dobrou a bíblica e foi embora os dois assim. Obrigado, José. E foi embora. Voltaram do navio achando que vocês iam ficar juntos? Você falou, por que não? Porque às vezes o negócio no navio é tipo a suspensão do tempo, aí vai pra vida real e não rola. O voo de volta eu parei em São Paulo, né? Foi. Aí eu desci, aí Flávia continua. Aí... Vocês combinaram? Não, não olha pra ele, vai. Não, vou só falar um pedaço que é muito bom. Cheguei em casa e, claro, a gente não dormiu no voo todo de novo, a gente ficou bebendo e fofocando e despedindo e conversando. Sim. Cheguei com aquela puta dor de cabeça, querendo dar aquela cochiladinha. Enrolou umas coisinhas embaixo do campo. Querendo dar aquela cochiladinha e cheguei e tal, meus pais estavam lá porque tinham ficado pra dar apoio pra Jujuba, que já existia, Júlia lá e tal, com o pessoal. Júlia, Jujuba, Júlia. Aí eu falei, cheguei, pai, mãe, que delícia e tal. Falei, mãe, vou só deitar meia horinha, que eu tomei um remédio pra dor de cabeça, pra passar e já venho pra acordar e a gente seguir o dia. Aquela meia horinha, tomei lá o remédio e tal, deitei, acordei. E quando eu acordo, a minha mãe, então, senhorita já está bem? E eu, aham, mãe. Ela, o Otaviano já ligou, já conversou comigo, com o seu pai, deu parabéns, perguntou da festa, sabia o nome de todas as netas, os sete netos. Seria o quê, Ler? Enquanto eu estava dormindo. Anotei tudo. Talentoso o Ripley. Ai, a minha mãe, nossa, que atencioso, né, minha filha? Ele e tal. Assassino profissional. Pra saber se você tinha chegado bem. Eu, ah, pois é, mãe, pois é, né, e tal. E se você não quisesse contar, te expôs completamente. Cara, um serial killer mesmo, psicopata. É melhor casar, porque senão vai te chutar dormindo. É melhor casar, assim, ela está há 18 anos com medo. Quase 18 anos. Não, mas eu cheguei com... Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, que foi muito difícil pra mim, foi eu ter encerrado a relação com quem eu estava, porque eu tive a certeza que não era pra eu casar com quem eu estava. Eu lembro a gente no jardim, nesse dia. Já tinha vestido? Já tinha data? Já tinha as coisas? Já tinha data, já tinha a casa comprada, já tinha todo um processo mesmo de vida. E aí eu cheguei e eu fiz isso no mesmo dia, à distância, porque ele não morava no Brasil. Eu queria falar logo, eu queria fazer logo isso. E aí, assim, foi a minha única certeza. Aí na semana seguinte, esse daqui me liga dizendo que tinha uma reunião no Rio e tal, que de repente a gente podia se encontrar. Eu falei, olha, que coincidência, que legal. Inventou, né? O Ripley inventou. Claro. Uma reunião de assassinos. Serial killers. E aí a gente se encontrou, e aí tudo com mais liberdade de alma, porque de fato eu já não estava com a pessoa, tinha encerrado, e acho que ali a gente decretou e a gente começou de fato a namorar e tudo mais, com aquela ida dele. E em cinco meses a gente se conheceu, ele se mudou e a gente se casou. Ela queria casar em três meses, mais louca do que eu. Sério, pai? Ele falou, eu te amo em um mês, mais louca do que eu. Mas foi sem querer, foi sem querer, foi sem intenção. Gente, que amor. Agora, vocês podem falar, sei lá, coisas tristes, porque está tipo, sei lá, um happy ending, um negócio assim maravilhoso. A gente ainda não se separou, então a gente ainda está mesmo. Mas já sofremos bons testes. Eu acho que assim, como qualquer casal, a gente já viveu nossos altos e baixos. Ah, sim, sim. E alguns passaram bem perto. Teve um momento de uma obra nossa, uma obra quase nos separou. Gente, mas obra, vocês sabem que obra é tipo assim, top five, coisas que separam casais, e a gente construiu uma casa do zero. Não foi uma obra. E uma casa enorme, enorme. Foram dois anos. Dois anos ou mais. Mas está louco, infernais. A gente morando numa casa de aluguel, aí é aquele processo que demora, aí você enrola. E aí é planejamento, é financeiro, é psicológico, é profissional. Tudo começa a ficar corruído. A ferrugem vai colando. E aí tem uma hora que a gente quase, mas quase, passou muito perto assim. Ainda bem que ficou só na traição. Para, garoto. Mas a gente, acho que foi o momento mais difícil, assim, que a gente passou mesmo, de fato. Eu não falei, relacionamento aberto, gente, eu fico mais junto, que loucura. A coisa mais legal que tem é a cumplicidade de duas pessoas. Foto um vídeo de alguém falar assim, olha, mas aí eu abaixo o celular e olho para a coxa da Flávia Alessandra. Entendi. E eu falo, putz, eu resolvo rapidamente esse exercício aqui e a prática eu tenho um ser humano que... Porque é carnívoro, é humano, é... Você não tem vontade de comer o cérebro da Flávia Alessandra? Eu acho o cérebro dela excelente. Posso falar, isso para mim é o principal de todas. A gente brinca que foi bom humor à primeira vista. É, o humor é só. A gente brinca, a gente fala o tempo todo. Mas tu fala assim, é claro que eu estou falando uma coisa carnal, que é o que tira você de casa. Sim. É o que tira você de casa. Às vezes sim, você fica rindo por uma piada que alguém conta para você ou uma coisa muito inteligente, você se apaixonou pelo cérebro da outra pessoa, mas isso é um em um milhão. O que te tira de casa, o que te tira em relacionamento, o que bagunça a sua vida é alguém que te... Com cheiro, é com cheiro... O Jorge Maltner fala isso, que é cheiro. É cheiro. A gente é tipo o bonobo, assim, mas é. Ou o cheiro, ou a energia, ou o corpo, o olhar, e isso te tira de casa. O cérebro é um em um milhão que te tira de casa, te tira de uma coisa. Então, quando eu tenho essa... Quando bate a voltagem de querer perceber algo diferente em mim, eu olho para a Flávia, na mesma hora, falo assim, caceta, tá bom demais. Nossa, gente, pelo amor de Deus. É isso, é isso. Não, porque é muito difícil imaginar. Eu acho muito difícil o processo. Eu fico me perguntando quais são os combinados. Conta pra gente quais são os combinados. Não, gente, imagina essa coisa. Por quê? É, não sei. Eu acho difícil. Conta bem, amor, você é dono da música de Cabo Frio, né? Cabo. Eu sou casada com uma mulher que tem uma escultura na parede. Meu amor, chupa mundo. Arraial do Cabo, gente. Tem que trazer o nome de Arraial do Cabo. Gente, eu sou muito errada. E Arraial do Cabo? Porque já pertenceu a Cabo Frio. Ah, me ajuda, então. Não, porque é a mesma escultura. Espera aí, vamos juntar as coisas. Tá. A artista plástica... Ah, não, mas é... Não, mas é muito sucesso. Brigitte Bardot, olha só, é assim. Brigitte Bardot, Flávia Alessandra. Mas é região dos lados. E a mesma escultura que fez, a mesma artista plástica que fez a escultura... A Cristina Mota. A Cristina Mota que fez a escultura da Brigitte Bardot foi a mesma que fez da Flávia Alessandra. Não, gente. Maravilhosa. E olha só, vou te dizer um negócio. Foi o lugar pro meu pai, que meu pai pediu pra gente jogar as cinzas dele. Amor, mas amor, eu sou uma bela do Pontal? É, exatamente do Pontal. Que lindo. Só que a gente acabou jogando em Angra, que era mais fácil, já tinha um lugar pra ir. Mas as correntes levaram até lá. Com certeza. As insurgências marítimas levaram seu pai pra lá. Você sabe que tem uma coisa na escultura da Flávia muito engraçada de você ver, que os dois seios dela são os pontos que estão mais descascados. Eu amo, eu amo que assim, eu quero levar a pessoa pra chorar, mas eu também não gosto, entendeu, gente? A pessoa que fez amor e sexo sempre estará em amor e sexo. Porque virou aquela lenda, sabe a escultura da Julieta, que dizem que tem que botar a mão no seio pra ter fertilidade? Qual a escultura da Julieta? E na Itália, em Verona, tem uma escultura da Julieta lá em Verona, nas Cartas para a Julieta. E os seios são o alvo principal. E diz a lenda que você tem que botar a mão no seio pra ter fertilidade. Que nem o leão e a louva lá de Roma e tal, tem que botar a mão no seio. E eu acho que virou a mesma crença. Então as pessoas vão lá em Arraial e botam a mão no teu peito. Gente, mentira! E sim, gente, quem fizer vai ter muita fertilidade na vida. Pode acreditar nisso, gente. Gente, eu vou dizer também um negócio pra vocês. Os seios de Flávia Alisson não vi recentemente. Agora, ao que parece, entendeu? Já que estamos nesse momento, eu achava que tinha te marcado assim no passado. Eu ia falar, gente. Mas o seu corpo sempre me marcou muito que eu tô te falando. Não, a Flávia sempre teve um copado. Não, a Flávia... Não é de agora, não. Posso falar? Eu tinha muita raiva dela. Tinha inveja. Flávia, você sempre foi linda. Você sempre foi linda. Amor. O que você bota em ficha de hotel, assim, profissão? Eu boto apresentador, eu acho. É, apresentador, eu acho. Apresentador. Atriz, né? Eu boto... Há muito tempo eu botei advogada, eu boto atriz. Você já botou advogada? Eu paguei 20 anos, OAB. Gente! Mas sabe por que eu boto apresentador? Eu boto apresentador porque eu nasci com esses botões da comunicação muito claros pra mim. Faz parte da minha essência, mas da maneira mais natural possível. O ator foi formado, foi construído dentro de mim, ele foi lapidado, ele foi brotando. Olha, eu tô aqui dentro também e apareceu e tomou o seu lugar ao sol. Mas se eu me desligasse hoje normalmente, aqui jaz um comunicador, aqui jaz um protótipo de um apresentador. Eu boto advogada porque se eu fosse presa, eu já teria ali alguma condição diferenciada. Claro, gente. Eu boto mulher do Capitão Nascimento. Não, tô brincando. Eu boto atriz. Maravilhosa. Eu boto atriz. Mas, gente, ontem... Você ficou conhecida como mulher do Capitão Nascimento durante algum tempo? Não, até hoje. Até hoje. Wagner era o Capitão Nascimento. Gente, é, ontem foi surreal. Bom, meu filho de 14, no momento, me descobriu. Porque eles não veem mais novelas, não veem televisão, não sei o que ainda não. Então, imagina, minha mãe, sei lá, o que a minha mãe faz. E aí, de repente, rolou o Tropa de Elite. O Tropa de Elite não acaba, né? Então, as gerações vão se... Nesse momento, eu tô no ápice com os amigos do Bento. E aí, ontem, a gente tava num Uber. Eu e o Bento. E aí... E meu namorado. E aí, o motorista falou assim, você é a mulher do Capitão Nascimento? E eu já sei o que é. Eu já sei... Não, eu já sei qual é a cena. Aí, eu falei isso. Ele falou assim, aquela cena é maravilhosa. Aquela cena que ele te dá... Ele bota o dedo na cara. É. Você sabe que você se entregou agora, né? Aquela cena que ele bota o dedo na sua cara, aquilo ali... É icônica do seu relacionamento, é? Aquele... Aquele cara, ele fala por todos os homens. Aí, eu falei assim, meu amigo... Meu Deus, ele falou isso. Eu falei, meu amigo, eu vou te... O senhor tá muito errado. Eu falei, meu amigo, eu vou te dizer um negócio. Eu vou te dizer um negócio. Há 15 anos, sei lá, 17, sei lá quantos anos faz esse filme, que eu ouço essas pessoas falando essa cena. Que terrível. Você sabe quantas vezes alguma mulher veio falar pra mim dessa cena? Nunca. Essa cena, só os homens acham legal. Por que você acha legal? Assim, e aí já o Bento do meu lado, assim, né? O Rico, assim, tipo assim, aí lá vai a Maria. E eu assim, não, gente, eu vou só conversar. Eu converso. É bom tentar mudar um pouquinho. Eu sou contra esse negócio de não conversar. Eu gosto de conversar. Eu também. Eu sou comunicadora. Eu vou conversar. Aí o cara, não, porque as mulheres enchem muito o nosso saco, entendeu? Falam muito. Eu deixo tudo. Falam muito. A gente fica o dia inteiro trabalhando, entendeu? E aí eu chego em casa e eu falei, e ela fica em casa o dia inteiro fazendo o quê? É. Não, ela fica em casa, eu faço, ela fica em casa, ah, lava a roupa, faz comida, entendeu? Mas eu trabalho pra dar uma vida. Pra você poder estar aqui fora. Falei, querido, deixa eu te explicar, então, o que significa trabalho não remunerado. Enfim, aí a ativista, não sei o que eu falei. Não, mas eu acho muito importante trocar. Ela é forte, ela é triste, ela é potente pra uma série de questões. Se você quiser discutir aquela cena, aquela aula de interpretação, o que vocês enxergam nessa cena, puta, é caldo pra dissertação. E ninguém lembra que a cena seguinte a essa é ele chegando em casa e encontrando um bilhete dela falando, foi embora. É isso. Ah, é bem lembrado. É. Lógico. Então, vamos mostrar o Otalab que você já fez lá. Vamos fazer o Otalab dentro do programa da Maria, então. Olha aqui, já tô até com a Chica. Então vem você, a convidada do Otalab. Gente, vamos começar o Otalab agora. Aqui, roda a vinheta, por favor. Nossa convidada de hoje, Maria Primeiro. Qual foi o melhor par romântico que você já teve em novelas, Flávia Alessandra? Eu, gente. Eu tive sorte, eu tive bons pares. Eu brinco que todos são queridos amigos. Pois é, todos se tornaram nossos amigos. Tô fazendo a pergunta pra Flávia Alessandra, Otalab. E aí, Flávia Alessandra? É, eu tive alguns bem interessantes. Bem interessantes, posso dizer. Tô fazendo as contas aqui de quantas pessoas já passaram pela gente, né? Quantas pessoas a gente já beijou, quantas pessoas a gente já beijou. Mas beijar não é atrair. Beijar não. Não, beijar... Às vezes sai uma língua assim, às vezes, mas não que a gente queira. Às vezes surge um arrepio apaixonante, mas é só um arrepio apaixonante. Às vezes a pessoa tem um cheiro legal, às vezes não. É aquilo. Aquela pegada, a mão que sobe. Doce vingança. Às vezes é uma pegada que me faz pensar. Gente, às vezes é isso, é isso. As vinganças vêm de outras maneiras nesse laboratório, gente. Gente, tantas relações eu vivi, é que eu me mantive, tá vendo? Exatamente. Tá vendo? Como segundo plano. Amor, é o seguinte, isso aqui é mais cego ainda. A pessoa beijou Eduardo Moscoves. Um dos caras mais lindos do mundo e mais legais também. Entendeu? Duas gente... Beijou Malvino Salvador, que é bonito. Gente, olha isso, vamos lá, vamos lá. Autônio Fagundes. Vamos lá. Meu Deus, Malvino, não. O que fez com você, Naomi? Morde e assopra. Matheus, querido, chorando. Matheus, querido. Que é um homenzão. Marquinhos Palmeiras. Palmeira? Você pegou Marquinhos Palmeiras? Ari Pontoura. Também. Não, Ari não. Mas o Marquinhos Palmeiras foi aquela novela do Jorge Amado, né? Do Jorge Amado, não, que era Tendo dos Milagres. Era, era Porto dos Milagres. Porto dos Milagres, foi. Porto dos Milagres. Oi. Vamos falar das mesmas mulheres que eu já peguei também. Vai lá. Só numa novela da TV. Agora eu peguei umas 6 mulheres, lembra disso? Vamos lá. Ele adorava. Eu fiz Amor Intrigas e aí tinha uma engraçada que Flávia estava com a Alzira. Alzirão, do Polo e Dance. Ela era a mais sexy do Brasil. Só que era dupla face. Dupla face? É dupla face que fala, não é? Dupla face? É ótimo. Dupla moeda. Não, é que tinha... Dois faces da moeda. Dupla personalidade. Duas caras. Duas personalidades. Duas caras. Duas caras. Porque ela era uma enfermeira santa de dia a noite, era Alzira Louca no Polo e Dance, no Wolf Maher. Aí só sei que o pessoal virava nas entrevistas. Flávia, Otaviana, como que tá sendo pra você ver Flávia e Alessandra naquele Polo e Dance? Eu tô achando maravilhosa. Pergando pra ela como é que ela tá me vendo na outra novela. Ela falava assim, é porque esse cara tá pegando umas cinco, seis mulheres simultaneamente na novela lá. Lembra disso? Ele era um serial killer. Lembro. Porque ele faz a pegação dele sem nenhuma coreografia, sabe? Você vê que é uma coisa que acontece. 11 horas da noite. É na novela de verdade. Verdades secretas. Não, mas agora falando sério. Sem papo de carioca. Quer abrir a relação? Não, gente. Quer abrir a relação? Não, eu quero jantar na casa de vocês, gente. Tá se insinuando. Não tô nem insinuando. Gente, olha só. Ela já pegou uma atriz dessas grandes atrizes da TV brasileira. É? É. Eu sei da Indy, eu sei da... Aquele que solta só pra dar no ouro. Flávia e Alessandra já pegou três grandes atrizes do mesmo pódio que o dela. Gente, é o seguinte. Vamos falar de quem agora? Gente, Flávia e Alessandra, Otaviano Costa. Ei, Maria vai com os outros, planejando o filme que faremos juntos. Dentro deste estúdio, onde colocaremos a mão na cara de Otaviano Costa. Que fique registrado, moleque! Um beijo, Brasil. Um beijo, Brasil. Pode ter um canal do OnlyFans pra dar mais certo. Uau!